Que figura essa cidade. Então, ó, fazer quadra de sábio mesmo. Ela tá imitando o Guga no quadrinho. É, isso aí. Não é fácil, é artesanato. E ela ficar pronta em quatro dias. E as camadas tem que ser muito bem feitas. E essa quadra tá perfeita. Pro pouco tempo com o qual ela foi feita. Perfeita pro espetáculo. O Joe Colucci, ele ficou observando o Guga o primeiro set todo. Ele já pegou o jeito de imitá-la. Já pegou a ficha dele. Impressionante como ele pega o jeito rápido, né? Tá até a esquerda com uma das mãos. Coisa que ele não faz. Não é ADL. Olha, ele balançando a cabeça. Aí o placar tá valendo. Tá mudando o placar. Ah, ele ganhou o ponto ali e virou. Ele não ia vir pro Brasil. Ele não ia prestar essa homenagem a esse fantástico brasileiro. O maior tenista brasileiro de todos os tempos. Um dos mais carismáticos e mais amados. Tenistas da história. Do mundo. Gustavo Kirten. Grande Guga. Campeão em Roland Garros três vezes. Campeão do Masters no ano de 2000. Um dos mais carismáticos e mais amados.